Oi, gurinhas! E guris, tudo bem? Eu sou a Kine Vieira, tenho 27 anos e eu já emagreci mais de 30 quilos. Vocês sempre me perguntam o que fazer, o que a gente faz quando a gente para de emagrecer, quando o nosso peso fica estagnado, quando a gente entra no famoso efeito platô. E aí tem várias estratégias que a gente pode fazer, dieta cetogênica, ciclo de carboidratos, o jejum intermitente, que eu já falei pra vocês várias vezes, e também a dieta low carb. Que é uma dieta com baixa ingestão calórica, a gente foca mais nas proteínas, gorduras. E aí eu resolvi fazer o final de semana inteirinho, comendo só refeições, fazendo só refeições low carb. E se tu gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando o like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que eu não sei porque é que tu não se inscreveu aí nesse canal, vou te dar um tempinho, vai. Aqui ó, aqui embaixo no botãozinho vermelho, é esse aí, aperta ali. Se inscreveu? Bora, então vamos continuar. Pra mostrar pra vocês que não é um bicho de sete cabeças, na verdade é bem tranquilo, prático de fazer. E tem umas receitinhas que são assim, top, maravilhosas, que tu vai fazer dieta. E nem vai se dar conta de que tá fazendo dieta, porque é muito, muito gostoso mesmo. Fiz sexta, sábado e domingo, três dias, o final de semana inteiro, com café da manhã, almoço, lanche, jantar, todas as refeições low carb. E aí eu gravei tudo, e eu vou mostrar pra vocês, quero compartilhar com vocês tudo que eu comi, tá? Come o quê? Porra nenhuma. No café da manhã, como o giné já é de costume, eu fiz o quê? Comi ovos! Sei que vocês já estão enjoadas de tanto comer ovos, né? Estão quase galinha piando já de tanto comer ovo nessa vida. Mas já mostrei pra vocês como que eu faço o meu ovinho frito sem gordura. Taca um pouquinho de óleo na frigideira, e depois tiro todo o excesso com o guardanapo, coloco o ovinho, boto um pouquinho d'água, tapo, e fica, sério, muito, muito bom. Engana super! Tu não disse que não é aquele ovo frito imerso na gordura, porque o gosto é a mesma coisa. E aí no sábado e no domingo, o meu café da manhã foi esses ovinhos. E eu comi mexido, no outro dia eu comi os ovos fritos mesmo, e é muito bom. E aí como eu não queria comer carboidratos, não comi fruta, nem pão, comi só os ovos, e tomei café pretinho. No almoço eu fiz uma coisa, que assim, ó, eu precisava experimentar. Alguns dias atrás eu fui conhecer um bazar, e aí lá, gente, eu comprei um negocinho que ainda não tinha experimentado, que é de um ralador, que dá pra fazer macarrão, dá pra fazer espaguete com legumes, e ainda dá pra fazer com cenoura, com abobrinha, e eu testei com abobrinha. Gente, sério, ficou muito, muito gostoso. Dá uma olhada nesse almoço aqui. Eu coloquei numa panela de pressão, é, 400 gramas de carne, é uma carne de segunda, tá? É uma barata. Coloquei cebola, coloquei também alho, aí eu coloquei sal e outros temperos, mas não botei gordura. E aí coloquei na pressão e deixei cozinhar por 15 minutos na panela de pressão, e aí ela ficou assim, bem linda. Depois que já tava cozidinha, aí eu coloquei o tomatinho, e aí só deixei cozinhar, assim, sem pressão, por mais uns minutinhos. Descasquei, como descascador, que eu mostrei pra vocês antes, a abobrinha. Na verdade a gente usa tudo, tá? Tem que lavar bem a abobrinha. Eu usei a casca, usei tudo. Só a parte do miolo, ali onde tem a semente, essa não tem como aproveitar muito, não. E aí ela fica assim, bem raladinha, fatiada, fica bem grossinha. Mas aí depois quando tu coloca na água, é, coloca na panela, tu percebe que ela vai murchar e vai ficar mais fina. E aí eu só coloquei sal, não coloquei água nem outro tempero, deixei assim, sem água nem nada. Coloquei a tampa na frigideira, na minha panelinha, e deixei até murchar bem. Porque a abobrinha a gente larga muita água. E aí ficou mais ou menos uns 5 minutos ali na frigideira. E eu só joguei aquele molho maravilhoso de carne que eu fiz por cima, sério. E ficou uma delícia, ficou muito gostosa. Assim, ó, eu comi quentinho, nossa, eu amei, real. Misturadinho com molho, nem disso, que não é macarrão feito com farinha de trigo. E aí, no outro dia, eu também quis comer isso de novo, e aí foi meu almoço. E aí, como eu já tinha a carne pronta, eu só coloquei a abobrinha na panela, joguei a carne tudo junto, sabe? E cozinhei assim junto, ficou gostoso também. Olhando assim, por ser verde, tu pode ficar com aquela carinha assim, isso não deve ser bom não. Mas sério, é bom. Porque abobrinha é tipo chuchu, assim, né? E vai pegar o gosto do que tu comer junto. Então se tu comer sozinho, realmente não vai ser gostoso. Mas como eu fiz essa carne de panela, sensacional. Guria do céu, ficou muito, muito, muito bom. E aí eu gostei tanto, que foi o meu almoço de quase final de semana inteiro. Que eu realmente gostei demais. Só não foi meu almoço no domingo, porque no domingo a gente fez churrasco, daí eu nem filmei, porque eu comi só a carne do churrasco. Mas foi na sexta-feira e no sábado, o meu almoço. E no lanche da tarde, né, queria fazer a coisa mais diferente ainda, né? Porque eu tô ousada nesses esquemas aí de fazer comida diferente. E aí, inventei. Eu ia fazer só uma omelete. Eu não tava muito pretenciosa. Fui lá, bati os ovinhos na intenção de fazer uma coisa simples. Mas a minha cabeça não sabe fazer coisa simples. Tem que fazer uma coisa bem feita. Eu fiz um negócio que eu não sei como... Vamos dar o nome? Vamos batizar? Que é tipo uma omelete pizza? Uma pizzalete? Uma omepizza? Sei lá, tem a ideia de nome que a gente pode dar pra essa receita? Deixa aqui nos comentários. Mas sério, fiz a omelete. Coloquei queijo, coloquei tomate, orégano. Parece uma receita de chefe. Não parece um negócio que tu faz ali em dois minutos na tua cozinha. Eu quebrei dois ovos. Dois ovos inteiros, tá? Clara e gema tudo junto. Coloquei um pouquinho de sal. E bati bem e misturei. Uma omelete tradicional, né? Vocês viram que eu não coloquei nada. Só coloquei sal. E aí aqueci bem a frigideira. E vou colocar na frigideira aquecida. Minha frigideira é a pé, gente. Que tem 50 anos já de vida. Coitadinha. Coloquei os ovos. Tapei eles com a tampa. E deixei ali por uns dois minutinhos. Um minuto e pouquinho. Até tá bem assadinho de um lado. A parte de cima ainda tá crua. Mas já é nessa parte que a gente vira a omelete pra não queimar, né? Que tem que ficar dos dois lados iguais. E aí, né, virei a omelete. E agora eu vou colocar queijo por cima. Tive a brilhante ideia de meter um queijo aqui. O negócio deu muito, deu muito certo. Coloquei o queijinho por cima da omelete. Também coloquei rodelinhas de tomate. Que negócio ficou bem parecido com a pizza mesmo. Coloquei as rodelinhas de tomate. Amelete bem delícia. E também coloquei orégano. Eu tenho um orégano que tem um alho junto, gente. Nossa, que negócio maravilhoso. Fica muito bom. E olha como ficou maravilhosa a minha pizza. Mais bonito que a minha pizza é só o meu prato de pizza, né? Ficou muito, muito bom. Só te digo uma coisa, tu faz. Faz aí na tua casa e depois tu me diz. Se não é uma coisa maravilhosa que tu vai querer comer teu almoço, teu café da manhã, teu jantar todo dia. Porque é muito, muito bom. E aí a parte de cima, né? Eu coloquei só tomate porque eu queria uma coisa bem leve. Lembrando que na dieta low carb a gente não corta os carboidratos. A gente não corta os carboidratos. A gente diminui, tá? Então vocês vão dizer. Ah, mas no tomate tem carboidrato. Mas no ovo tem um pouco de carboidrato. Não é pra zerar o carboidrato, tá? É pra comer menos. A gente vai almoçar e põe a massa, o arroz, a batata doce, né? Tem uma batata frita. Tem cinco tipos de carboidrato, né? E a intenção da dieta é o quê? Porque diminui o consumo de carboidratos por um período curto, né? Pro resto da vida não. E aí, gente? Ficou essa coisa bonita que vocês viram, que ficou maravilhosa, que ficou gostosa. Eu tenho certeza que depois desse vídeo tu vai pegar aí os teus ovos lá de jovem e ele vai querer fazer também, que ficou bonito, né? Outra opção pra um lanche low carb, essa na verdade é uma versão industrializada, né? Que é a whey protein, que é a proteína. Já tem um vídeo completo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição onde eu explico o que é, pra que funciona, quem pode tomar e tudo mais. Mas é basicamente proteína isolada do leite, então, tipo, é proteína pura. E eu tomo geralmente depois de treinar. Eu coloco dois esculpas, vai na água. Dá pra colocar no leite também, né? Mas como a gente tá tentando diminuir os carbos aí, a gente faz com água mesmo. E aí eu comprei esse bagulhinho, gente, que tá salvando a minha vida. Isso aqui tu coloca aqui, não precisa sujar liquidificador, não precisa sujar nada. Bate aqui o whey aqui no copo mesmo, só suja o copo. Ai, é muito massa. E aí, eu bati meu whey protein e foi só isso. O meu pós-treino. Então, opção de lanche pra tomar nos outros dias. Já tô mostrando pra vocês que eu treinei, né? Era sábado, mas eu treinei. Olha a suadeira aí. Isso que não vale a pena. Geralmente eu treino de segunda a sábado. E olha essa suadeira. E no jantar, eu quis fazer uma coisa bem diferente, né? Podia ficar morro, podia. Podia ficar no espaguete da abobrinha, podia. Mas eu queria inventar uma coisa diferente, porque eu tava com vontade. Fim de semana, pede uma coisinha diferente. Pede uma pizza, pede um hambúrguer, pede um negócio diferente. E aí, o que a gente fez no jantar? Hambúrguer. Podia ter pedido no iFood, podia ter pedido no Deliver. Podia, mas eu disse o quê? Não. Sou fiel à minha dieta, sou fiel ao meu propósito, sou fiel aos meus seguidores. Minhas inscritas do canal que precisam de um negócio de verdade, né? Então, não vamos ser falsas. Fiz um hambúrguer em casa e ficou gostoso. E como eu não sou muito boa de lidar com esse negócio de carne, né? Eu pedi pro Bi fazer. Aí ele fez um hambúrguerzinho ali, se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês a receita do hambúrguer completo, da massinha, até mesmo do pão. Porque no dia que a gente fez o hambúrguer, eu tava com pressa, assim, né? Tipo, eu tava com fome e queria comer logo. E se eu não fizesse uma coisa logo, eu ia pedir, né? No aplicativo aquele lá que vocês sabem o nome. E aí Fiquei sem pão mesmo Mas se tu tiver um pouco mais de tempo Dá pra fazer o pão que eu sei fazer Fica maravilhoso Um pão low carb E aí, se tu quer, já pede aqui nos comentários Que eu faço pra vocês, hein Se tiver bastante comentários, eu faço logo O Bi fez a carninha do hambúrguer Eu coloquei alface, queijo, tomatinho e comi E ficou muito, muito gostoso Juro pra vocês que o pão, a falta de ter o pão Ele não deixou nada a desejar Mas compensação O hambúrguer do meu marido É esse aqui Gente, preciso mostrar pra vocês Olha eu aqui comendo meu hamburguinho Sem pão Bem delícia, bem low carb E olha aqui do meu lado isso O Bi tacou tudo que tinha direito Dentro desse negócio Sim, gente O Bi comeu esse pãozão Com esse negócio tudo dentro Que eu não sei como é que cabe no estômago daquele menino Porque é sequinho, é pequenininho Tem as canelas finas Mas o bucho é de... É de solitária Não, nem é solitária mais, né Já acompanhado Porque se o guri come Que você não tem noção Mas enfim O vídeo aqui não é só pra falar mal do vídeo E aí, gurias Vocês gostaram das receitas? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Ficou com água na boca, né? Ficou Tu ficou, deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se eu tô causando esse desejo em vocês De comerem mais saudável E pra te ver Que comer saudável Não é aquela coisa ruim Assim, né Que tu tem que comer sem gosto Só salada Não dá pra fazer tantas coisas Eu acho que quase tudo Que a gente come Dá pra fazer numa versão saudável Pizza, hambúrguer Batata, frita Pizza, hambúrguer Batata, frita Pipoca Tudo Dá pra fazer numa versão saudável E a gente não precisa deixar De comer as coisas que a gente gosta Então se tu tá aí pensando Que né Que tá com o peso parado Faz tempo que tu não emagrece Todo dia tu te pesa E algum número lá na balança Parou de mudar Quem sabe Seja uma boa tu fazer Por um tempo aí A dieta low carb Pra dar um choque aí Nesse metabolismo que tá parado Se vocês quiserem também Posso trazer um vídeo Explicando bem direitinho Como fazer E como funciona a dieta low carb Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau